Um mutirão de castração de animais teve início em Teoflotone. Nas próximas semanas, a expectativa é castrar quase 2 mil animais entre cães e gatos. E é de graça. As atividades do mutirão de castração de animais foi montado no estacionamento de um hipermercado. Donos e bichos foram triados pela equipe de uma ONG especializada em castração. Em seguida, eram encaminhados à sala de atendimento clínico e bloco cirúrgico na tenda. Joanis diz que o mutirão reduz o risco de saúde de animais e humanos. Diminuição do número de animais errantes pelo município, de animais abandonados. É a diminuição de patologias igual a leishmaniose, tanto visceral como tegumentar. É a redução de animais abandonados aqui no município. Célia trouxe o Theo para castrar. Ela tem outro animal em casa. A cabeleireira vai ficar mais tranquila quanto à saúde da família e dos pets de estimação. Eu não tenho ideia. Eu ia fazer, olhar para o veterinário, mas aí minha filha entrou e fez o cadastro, saiu e eu trouxe agora para castrar. Mas eu não olhei o valor. Não tem... 800 reais. Pois é, e agora eu estou ganhando de graça. Débora trouxe a gata manteiga para castrar. Ela conta que o animal foi resgatado pelo marido em precárias condições de saúde. Após recuperar-se, a gata engravidou, segundo a esteticista. Nós ficamos sabendo através de uma amiga sobre esse movimento de castração. E aí nós fizemos o cadastramento e foi tudo muito rápido, foi tudo muito tranquilo. E hoje nós estamos aqui para castrar a manteiguinha para que o que aconteceu com a gestação dela não ocorra outra vez. Porque nenhum dos filhotes vingaram e a gente teve todo o envolvimento emocional, choramos bastante. Esse foi o quinto mutirão de castração realizado em Teoflotone esse ano. Joanis diz que isso ajuda a estabilizar a população de cães e gatos a longo prazo. De acordo com a coordenação de vigilância ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Teoflotone tem cerca de 21.500 animais cadastrados na última campanha de vacinação antirrábica. Em se considerando os animais de rua, esse número pode chegar até 30.000. Esse ano a coordenação deve castrar em torno de 5.000 animais, 1.800 somente nesse mutirão. Segundo a última campanha de vacinação, Teoflotone vacinou acima de 21.500 animais. Então, cadastrados e registrados no período de vacinação contra a raiva, a média de 22.000 animais. A Djanin coordena a ONG responsável pelo processo de castração. Os serviços são gratuitos. O atendimento pode durar até 7 horas. O bicho sai daqui pronto para receber em casa cuidado simples, pós cirúrgico. A gente agenda os animais, eles trazem o animal, o animal passa por uma avaliação veterinária para a gente fazer a castração. A castração é 100% gratuita. Os animais, além de serem castrados, eles saem daqui microchipados. O tutor recebe a roupa cirúrgica, o colar ou a roupinha, no caso das fêmeas, e também recebe toda a medicação. Quem não conseguiu se cadastrar para o mutirão, pode procurar o canil municipal para agendar atendimento. Temos um agendamento de aproximadamente 180 a 200 animais por dia. O tempo de espera é longo, não é algo muito rápido. A gente marca de 5 a 7 horas de tempo de espera para esse tutor, podendo ser mais ou podendo ser menos também, porque a gente tem uma equipe para castrar todos os animais. Então é um processo demorado mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.